Angola é um país governado por criminosos. Angola é um país governado por criminosos. Quem disse isto é um ativista e cantor da Irlanda, Bob Chaldolf. O Bob Chaldolf foi convidado a palestrar numa conferência organizada pelo Banco Espírito Santo em Portugal, em Lisboa. E estava presente o embaixador de Angola em Portugal na altura, Assunção dos Anjos. E aquele ativista e cantor esfregou na cara do embaixador de Angola essa expressão, que se fosse mentira seria pejorativa. Mas como é verdade, era uma expressão nobre. Angola é um país governado por criminosos. Tempo depois, antigo embaixador de Angola na ONU, Adriano Parreira, também reforçou que Angola é um país governado por criminosos. Todos os ativistas de direitos humanos de Angola e do estrangeiro, quando se referem a Angola, notam, evidentemente, que Angola é um país governado por criminosos. Toda a desgraça do povo, toda a pobreza, toda a falta de escolas de qualidade, toda a falta de hospitais de qualidade, toda a falta de esquadras policiais de qualidade, toda a falta de transportes públicos, toda a falta de condições de saneamento básico, toda a falta da articulação econômica entre a zona rural e a cidade, tudo isto se inviabiliza pelo comportamento de criminosos insanos que estão no poder. Vão dizer que existem honestos. Não, não existem, são todos criminosos. Nos termos da lei, a Procuradoria Geral da República é o órgão acometido a responsabilidade de zelar pela correta aplicação das leis, zelar pela legalidade, mas a Procuradoria Geral da República de Angola tem sido cúmplice, partícipe e protetor dos criminosos de colarinho branco. Para quem não sabe, criminosos de colarinho branco são criminosos chefes. Aqueles que não entram na cadeia, mas cometem crimes, vendem o crime dele ao pobre, o pobre que vai preso. Quando eu era adolescente, já existia esse tipo de crime organizado. Alguns 25 anos atrás, já existia isto. Eu, quando era adolescente, apareceu um roubo em Angola extraordinário do Banco Nacional de Angola, que se chamava Roubo dos Triliões de Kwanzaas. Na altura, lembro-me, era o ministro do interior e comandante-geral da polícia, o camarada Nandó. E era o governador do Banco Nacional de Angola, um senhor chamado Alcântara Monteiro. Tempo depois, vieram a criar bancos, os primeiros bancos privados, que resultaram desse roubo trilionário. E também dizem que houve uma ligação desse roubo ao surgimento de algumas empresas de distribuição de bens alimentares que vieram a ser muito famosas, nomeadamente Goldfreight, El Gore, Aros Frame, que tempo depois os americanos vieram a instar o governo angolano para fecharem, porque eram conotados, portanto, com o terrorismo internacional. Essas empresas também tiveram um condão, uma ligação, com o roubo trilionário que ocorreu no BNA, no Banco Nacional de Angola. Recentemente, quando o governador do Banco Nacional de Angola era o Abraão Gurgel, ele despoletou uma investigação que culminou com a descoberta de um buraco de mais de 163 milhões de dólares roubados. Quando o banco descobriu que desse roubo envolveu generais, procuradores, governantes, então, arranjaram bodes expiatórios, arranjaram, portanto, os motoristas e guardas que foram presos. Esse caso também ficou conhecido como o caso de ligação do Kim Ribeiro, Kim Ribeiro era o comandante provincial da polícia de Luanda, que, com um efeito colateral desse roubo no BNA, ele ficou preso, mas não trabalhava no banco. Por que ficou preso? Era para desviar o debate, para que os verdadeiros culpados criminosos, como ocupam cargos importantes no aparelho de Estado, ficassem impunes e os inocentes fossem presos. Isto é recente. Abreu Gurgel, depois vieram outras pessoas na governação do BNA. Houve tempo em que o meu amigo Walter Felipe foi acusado na tentativa de roubar 500 milhões de dólares. E eu não tenho dúvida de que aquilo tenha sido a acusação. Deve ser mesmo verdade, porque os criminosos estão no aparelho governante. Eu lhe chamei meu amigo, porque já estive com ele em debates televisivos e debates de rádios. Nos conhecemos e a nossa diferença foi sempre esta. Eu primava pela moral, pela ética, defender o bem público, e eles defendiam o regime venal, criminoso, do qual eles faziam parte. Este meu comentário vem a propósito de esta semana, veio a público através do Clube Kappa, do portal noticioso online Clube Kappa, de que bloqueou-se uma conta bancária no Banco de Fomento Angola, BFA, de um senhor chamado Domingos Neto, motorista, simples motorista de um general, na conta dela está depositado 16 milhões, mais de 16 milhões de euros, 8 milhões de dólares, 7 bilhões de quanzas. As pessoas não têm ideias do que é este tipo de dinheiro. Se fosse na Europa, 16 milhões de euros, 8 milhões de dólares, 7 bilhões de quanzas, seria para construir mais de 50 escolas primárias. Chegaria para se construir talvez 150 postos de saúde. Chegaria talvez para se pagar o salário da função pública de Angola durante um ano. Eu digo isto porque a função pública de Angola não chega a um milhão de pessoas. Segundo o Ministério do Trabalho, em Angola, a função pública angolana é aproximadamente um milhão de funcionários. Educação, saúde, forças armadas, forças de segurança, etc. Dá a volta de um milhão de funcionários. Então seria suficiente para pagar. Mas esse dinheiro foi encontrado na conta de um simples motorista e bloqueado pela Procuradoria Geral da República. Bloqueado pela Procuradoria Geral da República sem revelar o verdadeiro dono, que é um general. Então, esconde-se o verdadeiro criminoso, esconde-se o verdadeiro culpado, esconde-se o verdadeiro proprietário proprietário do dinheiro de origem criminosa e incrimina-se o bode expiatório que é um simples motorista. Mas é assim, é típico. Em todas as sociedades mafiosas, em todas as sociedades banditescas, negocia-se o crime. Então, quem comete o crime é aquele, mas o rosto tem que ser protegido e aquele que é inocente é que fica mostrado para a sociedade. E o caso que estamos a analisar tem similitude com o caso do Lussati. Major Lussati, com aquela cara dele empabuçada de desinteria, nem conseguia arranjar as barbas, nem tinha rosto. Era culpado de ter milhões e milhões e patrimônio em casa quando os verdadeiros culpados eram escondidos por detrás de cargos governativos, porque são governantes gás.